Sejam bem-vindos soldados a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre a nova versão do sistema de defesa antiaérea que o Irã apresentou ontem. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. No último dia 24 desse mês, o Irã anunciou uma nova versão do seu sistema de defesa antiaérea Bavar-373. Em 2019, o Irã afirmou que seu sistema de defesa antiaérea Bavar-373 havia ultrapassado as capacidades dos sistemas norte-americanos Patriot e até mesmo do sistema antimísseis Taad. Essa nova versão é mais eficaz que o sistema de defesa antiaérea russo S-400, segundo o líder da defesa iraniana. O ex-chefe da Organização da Indústria Aeroespacial também afirmou que o país desenvolveu um novo tipo de combustível líquido de foguete, que é tão estável quanto combustível sólido. O combustível líquido estável faria parte dos mísseis iranianos para serem disparados rapidamente e a uma velocidade superior, além de torná-los mais leves. Além disso, o sistema desenvolvido pelos iranianos é dotado de radares múltiplos para detectar mais de 300 alvos ao mesmo tempo, astriando 60 deles e abatendo 6, além de poder contrariar diversos tipos de bloqueios. Lembrando que essa é uma nova versão apresentada pelo Irã. A versão original foi lançada oficialmente em meados de agosto de 2019. Além disso, esse vídeo é apenas uma notícia, por isso não falei detalhadamente sobre o sistema de defesa antiaérea. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e fique à vontade para assistir os outros vídeos do canal. Até a próxima!